O que é o Ivo? O Carna Baby, que eu acho que foi uma loucura total e hoje a gente está vendo esse pessoal todo e eu acho que a Brahma traz mais um evento de grande porte para o Nordeste. Eu acho que esse tipo de participação da Brahma já é um lance que está todo mundo aí sentindo a nossa participação e a Brahma quer continuar no Carna Natal. Eu acho que temos aí sexta, sábado e domingo e vamos em frente. O camarote, duas pessoas famosas e uma mesa fartíssima, demoraram muito para chegar a essa organização? É sempre um trabalho difícil porque a gente tem que se esmerar ao máximo para atender os convidados e a gente faz o possível para atender da melhor forma as pessoas que a gente está convidando para esse camarote. E ao mesmo tempo estamos trazendo personalidades, celebridades do mundo artístico para contribuir com o brilho dessa grande festa. Obrigado, Ivo. Ivo, número um da Brahma em Natal e a TV Protegiu o canal do Carna Natal fazendo cobertura ao vivo. Daqui a pouquinho mais um flash. Vamos lá, TV Protegiu o canal do Carna Natal. E aí E aí